Eu tô indo, abre a porta, tô subindo, não demora Que hoje eu vou te deixar sem ar Essa noite vai ser nossa, bota um filme, me namora E faz o mundo inteiro parar Eu te quero cada dia mais e mais, o meu corpo já conhece os teus sinais Deu alerta, tô esperta, então vem que a vontade já é certa Faz o tempo que eu espero por você, nosso caso tinha que acontecer Deu alerta, me desperta Eu vou te pegar, te dominar, te dominar Quando começar, não pode mais paparapara Eu vou te pegar, te dominar, te dominar Quando começar, não pode mais paparapara Te vejo, fico louca, te desejo Tira a roupa, que agora eu vou te deixar sem ar A gente tem algo diferente, tão fácil Que faz o mundo inteiro parar Eu te quero cada dia mais e mais, o meu corpo já conhece os teus sinais Deu alerta, tô esperta, então vem que a vontade já é certa Faz o tempo que eu espero por você, nosso caso tinha que acontecer Deu alerta, me desperta Eu vou te pegar, te dominar, te dominar Quando começar, não pode mais paparapara Eu vou te pegar, eu vou te pegar Eu vou te pegar, te dominar, te dominar Quando começar, não pode mais paparapara Eu vou te pegar, te dominar, te dominar Eu vou te pegar, não pode mais paparapara Eu vou te pegar, não pode mais paparapara Eu vou te pegar, te dominar, te dominar Quando começar, não pode mais paparapara Eu vou te pegar, não pode mais paparapara Não pode mais, não pode mais Se dominar, se dominar Ah, 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 ah